Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo pra comentar essa estreia horrorosa do Palmeiras. Palmeiras 2, Ceará 3 no Allianz, né? Além de perder a invencibilidade, a primeira vez que a gente perde pro Ceará no Allianz é uma zebra, né? É uma zebra, não é uma estreia boa. Mas eu não vou vir aqui malhar o time, xingar todo mundo, xingar treinador, não vou xingar ninguém. A fase que o Palmeiras tá vivendo, principalmente no início dessa temporada, é ótima, nos tem enchido de orgulho, né? Depois de ótimos resultados, de dois títulos, uma remontada histórica pra cima de São Paulo, não sou eu que vou vir aqui chamar todo mundo de porcaria, dizer que esse elenco não presta. Eu acho que esses caras têm muita vergonha na cara. Óbvio que precisa de reforços, como a gente vem dizendo há muito tempo, né? E hoje ficou claro, mais uma vez, algumas situações no nosso ataque. Mas eu não vou esbravejar, não vou crucificar, não vou xingar ninguém, tá? Agora, eu vou comentar sobre o jogo. Não foi um jogo bom, logo, os comentários não vão ser muito bons, né? Mas enfim, vamos lá. Eu falei hoje de manhã num vídeo que se perde campeonatos, né? Times perdem campeonatos brasileiros justamente por resultados como esse que o Palmeiras teve. O Ceará é um bom time, o Ceará jogou bem hoje, se impôs fisicamente principalmente e foi tático pra caramba. Mas o Ceará não é um time que vai brigar lá em cima. E se não é um time que vai brigar lá em cima, o Palmeiras, que se imagina que vai, não pode perder pontos pra esse time dentro de casa, né? O vídeo deve aparecer no card aí, em algum lugar, pra quem não assistiu, ir lá dar uma assistida. Mas foi o que eu falei, cara. Campeonatos se perdem desse jeito. Porque se o Palmeiras, vamos supor que engrene, né? Dispute aí contra outro time. Vamos pôr o Palmeiras Atlético, vai numa disputa até o final ponto a ponto. Você vai olhar pra esse jogo contra o Ceará e falar, porra, mas aquela estreia contra o Ceará nos fez muita falta. Então, campeonatos brasileiros se perdem assim. Teve até comentário de gente falando, ah, você tá pessimista? Não, não tá pessimista. Eu acreditava, inclusive, numa boa estreia, numa vitória do Palmeiras. Mas, o que eu quis dizer é que esses resultados, eles podem atrapalhar um título, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá. O Palmeiras, hoje, teve alguns jogadores, né? Fora, alguns jogadores aí... Não dá pra chamar de time misto, mas faltou uma ou outra peça do time principal. Aí, o Palmeiras começou bem mal aí o jogo numa bola, que era nossa, né? Num ataque, o Rony tentou cruzar ela pra dentro da área. Na verdade, na intermediária. O Palmeiras perde a posse, o contra-ataque do Ceará foi perfeito e pegou um Palmeiras totalmente desorganizado. Aquele Speed Mendonça não é um jogador bom, não é um jogador técnico, mas ele tem muita velocidade. E ele pegou o Palmeiras ali, totalmente de calça curta. E aí, cruzou pro meio da área. Se eu não me engano, é o Murilo ter um desvio, depois o Jorge tenta cortar e acaba empurrando pro fundo do gol. E aí, o Palmeiras é irreconhecível, né? Viu o Ceará se impor na marcação pressão, inclusive na nossa saída de bola, fazendo a gente errar pra caramba. Coisa que o Palmeiras costuma fazer. Geralmente, é o Palmeiras que ataca muito no começo do jogo, que pressiona muito e sai vencendo a maioria dos jogos. Hoje foi totalmente o contrário, né? E o Palmeiras atordoado, como pouco se viu nessa temporada. Aliás, como pouco se vê no comando do Abel, entrou alucinado, entrou num outro ritmo, entrou numa outra rotação, bateu cabeça pra caramba na defesa. E por volta dos 10, 12, 15, sei lá quando que saiu o segundo gol, a bola ficou perecando e pipocando na nossa área. A gente não cortou e o mesmo Mendonça duas vezes finalizando até conseguir fazer o gol. E aí, em 2x0, é muito difícil de você recuperar, mas eu acreditava que o Palmeiras recuperaria depois do gol. Porque aí, depois do gol, começou a ter um pouco mais de posse, começou a trabalhar mais. As jogadas ali pela direita, aproximação do Dudu com o Veiga, dando frutos, o Palmeiras atacando bem. Inclusive, numa dessas tabelas, foi um golaço do Palmeiras. Troca de passes entre o Dudu e o Veiga, o Dudu fazendo o corta-luz e o Zé aparecendo como elemento surpresa pra finalizar muito bem. Fez um gol assim contra o São Paulo hoje, teve uma batida muito bonita, perfeita. E ali eu falei, pô, vinte e tantos minutos, dá pra empatar ainda no primeiro tempo. Só que aí, o Palmeiras eu senti já que a partir daquele momento já começou a afobar. Começou a afobar, começou a afobar, começou a afobar. Já teve no Rony e na jogada pela direita uma nova chance de fazer o segundo gol. Aí o Rony perde um gol feitíssimo ali, como já se espera desse ataque. Seja Rony, seja Navarra, a gente já espera esses gols perdidos. E ele perdeu um gol feitíssimo. Toda a chance que a gente tinha de empatar ali foi pro Beleléu. E o Ceará terminou o primeiro tempo um pouquinho melhor, finalizando mais. Como eu falei, depois do gol, o Palmeiras foi se perdendo. E o segundo tempo muito ruim. No segundo tempo, começa com o Navarro tendo uma ótima chance também. E aí perdeu. E isso novamente, a gente fala sobre o nosso ataque. Chances claras, nada nada, podia estar um 3x2, mas continuou 2x1 pro Ceará. A gente fala que o ataque é capenga. A gente fala que falta um homem de área e falta. 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 Falta muito. Então, não conseguimos chegar ao gol. E aí o Palmeiras afobado. O próprio Everton, muito afobado nas reposições de bola. O time acelerado. O time querendo passar os bois à frente da carroça. E não é assim que você empata pra depois virar. As coisas precisam ser com calma. Precisa ser com bola no chão. Como chegou ao primeiro gol? Trocando passes. Procurando espaços. Invertendo a bola. E a gente foi tentando. Passa pra frente. Passa pra frente. Passa pra frente. Velocidade. 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 O time foi se perdendo. O Ceará bem na defesa. Saia em contra-ataques. E não era surpresa que o Ceará faria o terceiro gol. Teve uma, duas, três chances claras. Não conseguiu fazer. Mas chegou muito mais perto da gente do terceiro do que da gente do segundo. E o Abel acabou mexendo aí no time. Substituições que não surtiram nenhum efeito. Na verdade pioraram o Palmeiras. Quando você tira Dudu e Veiga. Acaba com o time. E deixa o Rony lá. Tem algumas coisas que não dá pra entender. Como esse fato do Rony ser intocável. Não dá pra entender. E o Palmeiras acabou. A partir das alterações o Palmeiras acabou. E aí sim o Ceará consegue. Mais um desses contra-ataques mortais. Chega ao terceiro gol. O jogo já tinha ido pro caralho. Mas ainda teve aquele finalzinho que deu uma leve esperança. O fim do jogo na verdade foi o puro suco do futebol brasileiro. Pênalti no VAR. Confusão. Cartão vermelho. Juiz mais perdido que sei lá o que. E aquele lance na falta cobrada. No último lance do jogo. Que o Rony podia ter batido pro meio da área com o pé esquerdo. Ou tentado, sei lá, uma finalização improvável. Ou ele tentar baixar e dar de teta na bola. É uma cena ridícula. É uma cena que resume muito bem o nosso poder ofensivo. A nível de homem. De dentro de área. De homem de referência. De atacante de camisa 9. Esse Palmeiras é muito forte coletivamente. Mas é só você buscar. Buscar na memória. Quem faz os gols do Palmeiras é o volante. É o ponto. É o meia. É o zagueiro. O atacante é difícil, hein, cara. É muito difícil. E esse lance do Rony dando de teta na bola. Mergulhando rumo ao infinito. Resume demais o que é o nosso camisa 9. O camisa 10. Ou camisa 29. Sei lá que número que o Navarro usa. Mas é isso. Quero saber aí a sua opinião. Uma estreia muito ruim. O Palmeiras sai perdendo 3 pontos. Que tomara que não. Mas acho que vão fazer falta, né. Ao longo da campanha. É isso. Quero saber a sua opinião do jogo. Deixa aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço e fui.